Olá, Caicoense. Nesse dia 28, nós gostaríamos de parabenizar a todos os funcionários públicos do nosso país, em especial do nosso município. Sabemos da importância desta categoria, que durante a pandemia foi essencial para manter os serviços funcionando para a população da nossa cidade e do nosso país. Infelizmente, vivemos um momento de ataques a essa categoria tão importante, mas queremos aqui, juntamente com o nosso mandato, endossar o apoio, endossar os parabéns e que a luta por um serviço público de qualidade, com compromisso para a sociedade e com profissionais valorizados salarialmente, é uma meta que temos que atingir e temos que correr atrás. Nesse sentido, gostaria de finalizar deixando o nosso apoio a essa categoria que, mais uma vez, se tornou providencial para fazer com que o país pudesse caminhar em um momento tão difícil. Parabéns, estamos juntos e vamos à luta!